Salve, rapaziada. Conexão PVT entrando no ar. Hoje recebendo aqui, direto de Natal, essa fera bravíssima, Eric Albarracin. Bem-vindo, meu amigo. Você esqueceu o capitão. Capitão Eric Albarracin. É isso aí. Recebi isso aqui no Brasil. Essa abelida. Capitão América, se você lembra. Lá no Tino Guerra, 12 anos atrás. Se lembra. Me conta, meu amigo. Você vai ter a agenda lotada agora. Estou te acompanhando no Instagram. Dia 17 de fevereiro, UFC 298. Tem o Paulo Costa e o Robert Whittaker. E o Serrudo de Valle Chiville. Dia 23 de fevereiro, Patrício Pitbull e Jesus Pinedo no Belator vs. PFL. 13 de abril, Davidson Figueiredo e Corey Garbrandt no UFC 300. Quer dizer, agenda lotada. E eu estou vendo aí que você está trabalhando a todo vapor aí em Natal. Quantas novidades. é isso aí. Você sabe que nossos lutadores aqui no Brasil estão com problemas com o estilo lá do esse Kazajstán, Dagestán, Uzbekistán, Tajikistán. Então, minha ideia é trazer eles aqui e treinar com eles. Então, eu estou fazendo isso aqui. agora não é Natal. Agora se chama Natalstán. Natalstán, Kazil, porque eu tenho dois meninos gêmeos aqui do Kazajstán. Você lembra de Shabka Rachmanov? O monstro de Kazajstán. Isso, meninos gêmeos, 20 anos, campeão mundial, amador de Kazajstán, está aqui em Brasil. e agora eu chamo aqui Natalstán Kazil. Vou apresentar um aqui. A gente está em Natalstán ficando na casa de Broad Street House. Fight Smart, Invest Smarter. Luta duro e investir esperto. É um private equity firma onde você investir e dobrar seu dinheiro. Você luta, ganha e investir. Esse é o propósito tem que ser esperto com seu dinheiro. Especificamente os brasileiros chegam com muito dinheiro, os campeões que eu tenho estão recebendo muito dinheiro tem que investir esperto. Então o primeiro cara aqui é muito quieto mas é o Chingiz. Come here. Chingiz. Aqui é Chingiz meio um quilos. Ele é como Chingiz dos Idris Savage brothers do Kazajstán. Great, great. Aqui é o cara esse é o cara aqui. O macho man do Kazajstán Idris dos Idris Savage brothers. Eu vou teatro típico típico típico. Isso não é predicação. Esse é o número um spoiler alert. Alhamdulillah você sabe. Eu sei que você não gosta disso mas você vai é o que ele falou. O macho man está vindo. Allah com imbam. Porrada. Porrada, baby. Ele está vindo. Porrada. O que ele falou. Obrigado. Ele falou que ele vai forçar vocês a engolir seus dentes. Ele sei que vocês não gostam disso. Ele fala alhamdulillah mas vocês vão amar isso e a loucura de macho man está chegando. É isso que ele falou. Por isso ele falou isso o número um uma coisa que ele falou isso é o número um alerta de spoiler. Isso não é uma predicação. Ele vai forçar você a engolir seus dentes. Eu só traduzindo o que ele falou. Quais as divisões dos dois que são gêmeos? 61 66 e mais eles são altos. Então eles podem ir com Felipe e Bonas de UFC no Pitbull no 57 com 61 com Leandro Eagle 66 com Patrício Pitbull 70 com Patrick até estar treinando com Paulo Costa então os caras porque eles são altos um é canhoto um é dextro um gosto de futebol ou outro não gosto de futebol um gosto de knockouts ou outro é de finalização então os dois são completamente é como eles são três pessoas Macho Man do Kyrgyzstan Chingiz dos Idris Savage Brothers e junto eles são os Idris Savage Brothers Caramba só Barracinho para desencavar esse então agora é Natal Kyrgyzstan é Natal Kyrgyzstan Natal Kyrgyzstan mas também temos um cara de Mongolia aqui o BMF o Baddest Mongolian Fighter Temujin ele está aqui também temos caras do São Paulo temos caras de Colômbia tem caras aqui do Argentina e claro os Pitbull Brothers aqui é a casa de Pitbull Brothers Natal e estamos ficando na casa da Broad Street House aqui Broad Street Global Fund Muito legal rapaz parabéns pelo trabalho que você tem feito agora vamos começar a falar das lutas em si 17 de fevereiro começa a tua agenda atribulada daqui a duas semanas UFC 298 Paulo Costa e Robert Whittaker e Serrudo contra de Vales Vídeo Serrudo não está aí com vocês ele está fazendo o camp dele lá nos Estados Unidos é ele ficou ele tem o filho o nome dele Enzo então ele não está no Brasil mas o Brasil está com ele ele tem José Maria No Chance de Tino Guerra na época que eu trouxe para ajudar Serrudo cinco anos atrás quando ele lutou Dimitri Johnson tem Everton dos Santos Orlando de boxe aí que estava aqui no Pitbull Brothers agora ele está ajudando Serrudo lá em Fight Ready e aqui a gente tem Kelsey Pinto em Natal com Paulo Costa então dois dos melhores boxeadores na história de Brasil estão ajudando nossos campos em países diferentes Serrudo aqui Paulo e voltando ao Serrudo com certeza o treinador de Patrício Patrick pessoalmente é Luiz Predador Luiz agora vou mantendo no Serrudo cara o que você espera dessa luta com o Di Valle ele é o terceiro o Serrudo Di Valle hoje é o segundo tem um jogo parecido o jogo de wrestling ele normalmente impõe esse jogo de wrestling contra a maioria dos lutadores mas a gente sabe o Serrudo é um outro nível é uma outra prateleira é um atleta olímpico você acha que o Di Valle vai tentar trocar wrestling com ele ou vai buscar a trocação o que você espera do Di Valle para essa luta com o atleta eu acho que sim ele vai tentar entrar mas ele não vai fazer um combate de wrestling ele vai fazer samba tenta botar a cara na grade limitar as armas que é os box que é os box que o shooters que o Serrudo tem e eu acho que isso vai ser o jogo ele não precisa derrubar alguém para ganhar ele pode fazer o jogo que ele fez com José Aldo é só amarrar o cara na grade mas Serrudo é um outro nível de wrestling o mais alto possível campeão olímpico e também ele é muito competitivo Serrudo não ganhou olímpico só por causa de técnica e talento é porque ele sabe como ganhar ele estava perdendo cada primeiro round de cada luta olímpico e ele voltou cada luta e ganhou no final então isso porque ele ele descobriu um jeito para ganhar ele sabe como ganhar ele é um vencedor e eu estou esperando para ele vencer de novo você você acha você apostaria num resultado para essa luta você acha que vai ser uma luta dura de 5 rounds são 3 ou 5 rounds que eles vão lutar só é 3 né só é 3 rounds que ele falou e o que eu achei deve ser com 3 rounds é com 3 rounds pode falar com 3 rounds ele vai ser um pouco mais difícil para Divasville impor o jogo dele que é muito cardio muita intensidade muitas entradas então em 5 rounds ele entra 50 vezes contra Peter Young com certeza isso não vai acontecer com o Serrudo ele vai entrar e encontrar uma parede então ele não vai entrar muito depois disso talvez a gente vai forçar ele mudar o jogo dele ele vai receber uns socos na cara né por que o Serrudo falou em aposentadoria se ele perdesse ele falou em aposentadoria você acredita que ele vai se aposentar em caso de derrota tá me ouvindo sim eu acho eu acho que ele não vai perder então a derrota não vai forçar uma aposentadoria porque eu confio em Serrudo e o Borrachinha cara como está para essa luta com o Robert Wittler que o Robert Wittler que o treinador dele mandou um vídeo para nós ele muito empolgado dizendo que ele vai para machucar o Borrachinha que ele não vai só ganhar ele vai para machucar como é que está o Borrachinha para essa luta Borrachinha está com fome Borrachinha está mais esperto que antes Borrachinha está mais rápido dedicado e e se ele vem para machucar beleza você acha que você vai machucar o Eraser o cara que estava nocauteando todo mundo seja bem-vindo vem eu quero ver isso eu estou falando para The Reaper Bobby Knuckles para tentar machucar a Borrachinha para ele ver porque Borrachinha o wrestling dele é muito afiado agora então tanto faz se ele entra ele entra e Mr. Secret Juice vai arrebentar ele se ele entra então isso que a gente quer isso de agressividade todo mundo sabe a luta contra Joel Romero então na verdade ele ganhou contra o Joel Romero e eu acho que o Joel Romero bateu o Robert Whittaker então se é uma luta assim a gente está convidando isso você acha que se ele vier se ele vier com muita agressividade o Borrachinha vai devolver isso para ele quer dizer o casamento natural do Borrachinha o Borrachinha gosta de quem vem agressivo para cima dele isso não importa se ele vem assim ou ele fica com a distância de karate chuta rodada tanto faz e você acredita o Borrachinha ele está muito parado um tempo ele está querendo atividade se ele ganhar bem essa luta digamos que ele consiga um nocaute nos primeiros rounds se o UFC convidar ele para lutar no UFC 300 ou no 301 contra o duplo assist você acredita que ele aceitaria ou o Chimaeve are you kidding me aceitaria a gente vai lá no UFC 300 e rouba a cena a gente a gente pega esse sul-africano Chimaeve fale pro Chimaeve também ótimo e depois Chimaeve Paulo está salivando para lutar com o Chimaeve então se ele vencer essa luta e o UFC propuser para ele lutar pelo cinturão contra o sul-africano ou fazer uma super luta contra o Chimaeve no UFC 300 ou 301 você acha que ele aceitaria? com certeza com certeza se ele não está machucado depois dessa luta com certeza está pronto está na hora para ele lutar mais de uma vez por ano se a gente quer ser campeão como eu sei que ele pode ser campeão tem que lutar mais que uma vez cada dois anos então ele está preparado para isso sim a gente estava preparado para lutar o Chimaeve em Abu Dhabi em Abu Dhabi assalamualaikum ala wakba alhamdulillah nós estamos prontos nós estamos prontos nós estamos prontos masha'allah vamos 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 fazer isso na Saudi Arabia se ele quiser a próxima Saudi Arabia é e Albaracim eu sempre peço uma dica dos nossos parceiros nosso apoiador é a KTO se você pudesse fazer uma aposta na luta do Borrachinha com o Whittaker dá uma dica para a galera que vai fazer uma aposta lá na KTO uma fezinha como que o Borrachinha vai vencer o Whittaker aí galera preciso hein só chegar agora na KTO e fazer a sua fezinha bota seu dinheiro em Borrachinha vai ganhar bota sua casa e quando você ganhe esse dinheiro investir aqui right there baby tá aí rapaziada aponta a câmera para o QR Code da KTO e vai lá fazer a fezinha no Borrachinha segundo Albaracim nocaute no segundo round vamos que vamos deixa eu te perguntar também do nosso Patrício Pitbull cara agora como é que está a recuperação dele ele estava com aquele problema na cervical a gente se encontrou aqui no Rio ele vinha recuperando força como é que está a recuperação de força dele para essa luta contra o Jesus Pinedo dia 23 de fevereiro então você está falando do melhor de todos os tempos de Bellator nas últimas duas lutas ele não era o Patrício Pitbull da Antigua agora ele pegou cirurgia melhorou o Patrício Pitbull das Antigas voltou renovado e ele está pronto um rei contra um outro rei Bellator contra PFL o the unstoppable force versus the immovable object so we got all kinds of big everything is on the line with this cross promotion tudo está en tudo how do you say is on the line tudo está na fila tudo está em jogo tudo está em jogo nessa luta rei contra rei PFL contra Bellator the Bellator GOAT contra o pioneiro de Peru jiu-jitsu contra catch wrestling entendeu o mudo contra o Pitbull the unstoppable force versus the immovable object como fala isso o força sem parável contra o objeto immovable immovil 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 yeah so we got that's what's gonna happen this is our Mongolian Temujin the BMF baddest Mongolian fighter here in Brazil in Bramgolia Bramgolia northeast Brazil Temujin ele vende olímpico olímpico de wrestling do Mongolia 21 anos agora tá aqui no Pitbull Brothers então como eu falei se a gente não pode viajar lá a gente vai treinar com eles aqui então quer dizer o Pitbull voltou a ser o antigo Pitbull ele já tá treinando normal tá com a força normal que ele tinha antes já tá voltando a velocidade como é que ele vai chegar pra essa luta você diria ele tava lutando com 60% quantos por cento ele vai entrar contra o Jesus Pinedro a dedicação voltou a vontade voltou a força a velocidade e a vitalidade em seu passo voltou então espera o melhor Patrício Pitbull que você já viu e você vai ver ele dia 24 dia depois de meu aniversário isso vai ser meu presente Riyadh season Saudi Arabia Turkey Al-Sheikh Alhamdulillah Let's go Legal assim pra fechar e o Davidson Figueiredo pega o Cole de Garbrandt o Garbrandt dia 13 de abril no UFC 300 abrindo o card como é que ele tá treinando com vocês pra essa luta o que você espera desse confronto dele contra o Garbrandt então o Davidson Figueiredo acabou de lutar um monstro no 61 em Rob Font treinou lá na Arizona com o Fight Ready e ele passou aqui no Pitbull Brothers pra ver Chicao Chicao de Best Buy Brasil ele é um nutricionista preparação física nossa fisiologística e o razão porque os nossos lutadores tá com 36 37 anos ainda como campeões mundial pra não fazer overtraining quando você é 35 36 37 na verdade quando você chega na idade de 30 anos tem que pensar em não overtraining e preservando seu corpo pra ser um campeão pra uma carreira longa então a gente parou fazendo guerras e começou treinando esperto treinando esperto investindo ainda mais esperto então isso segredo e por isso Figueiredo chegou aqui pra fazer uns testes e falo com Chicao que tá aqui no Pitbull Brothers ah ele veio fazer um teste mas treinou com vocês dá pra você dar um prognóstico como vai ser essa luta contra o Garbrandt você acha que ele vai vencer derrubando que ele vai vencer na trocação com o Garbrandt a mão dele é mais pesada como você vê esse confronto entre os dois eu não vejo o Carl Garbrandt sendo derrubando Deveson Deveson tava aqui treinando com Macho Man Deveson figurou tava treinando com Macho Man aqui vai ser muito difícil derrubar Deveson e Deveson vai ter eu acho que ter um queixo melhor não foi nocauteado muitas vezes né eu não lembro ele sendo nocauteado e a coisa com essa categoria que quase foi demitido pés moscas você tem que lembrar de o melhor de todos os tempos Demetrius Johnson era o campeão o número dois era um campeão olímpico de wrestling por um tempo também Sergio Pérez um striker fenomenal tava dentro disso também formiga um jiu-jiu-jiu-tero campeão mundial de jiu-jitsu dentro dessa categoria então para subir os rankings dentro de peso moscas você tem que ser faixa preta de striking pra Sergio faixa preta de jiu-jitsu pra formiga faixa preta de wrestling pra ganhar serrudo e faixa preta de MMA pra ganhar Demetrius Johnson e isso que todo mundo tava treinando por por muitos anos e é por isso quando o peso moscas sobra pra 61 não é muita competição porque a categoria de peso moscas é muito duro por isso eu confio em o lord of the flies o campeão do peso moscas o deus de guerra deve ser get get figueredo pra fechar ele ele lutou islam patrick lutou usman e a gente tava como a gente vai bater esse jogo né como a gente perdeu a solução eu sou um capitão meu trabalho é descobrir a solução isso é a solução eu tô trazendo os caras daqui de essa região pra lá pra aqui o região lá pra aqui e o cara é jovem então eu tenho um cara que é o tamanho de Sarukin também um wrestler de Ucraina muito bom e também é um lutador ele tá chegando aqui ele é de 70 quilos muito músculo baixinho como um como um pitbull na verdade então tem que treinar com caras que tem esse jogo eu sou isso é minha opinião a primeira vez sentindo esse jogo não deve ser dentro de grade tem que ser dentro de academia dentro de grade dentro de sua academia não dentro de octagon entendi você acha que seria uma boa pro Charles então ir pra Natal terminar o camp aí com vocês na Pitbull Brothers ou como seria uma boa para o Charles Oliveira pegar um avião e treinar com vocês o fim do camp para a luta com o Sarukin aproveitando o material humano que você levou aí pra Natal todo mundo todo mundo tá convidando dentro do Brasil na verdade dentro do mundo pra chegar aqui a gente tem 25 camas aqui dentro desse mansão aqui então o Broad Street House então a gente tá recebendo muitos campeões agora eu tenho caras de Dagestan entrando meu mensagem PM Kazakstán Kyrgyzstan Uzbekistán todos os stands Natalstand como eu falei né então eu não ele tá convidado ele é uma lenda do Brasil com certeza ele tá convidado se ele quiser né eu sou um grande fã de Charles Oliveira na verdade eu lembro na época quando eu tava ninguém ele tava tipo primeiro ou segunda luta dentro do UFC e não tinha um hotel algo aconteceu com seis pessoas dentro de um quarto a gente precisava de um outro quarto e Charles Oliveira tinha um quarto de extra não extra ele deu chave para o quarto e ele dormiu no outro quarto com o treinador então ele não tinha que vazar o quarto e ele fez isso pra gente né então certeza ele tá convidado eu sou um fã ele é amigo com Rony Jason também e claro os Pitbull Brothers lendas cuida lendas então com certeza a gente quer ver ele ganhando Armin Sarukian e a gente se ele quiser claro ele tá convidado legal maravilha o Barra agradecer a tua participação se despede aí pros teus fãs brasileiros manda uma mensagem aí pra galera 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 semana que vem UFC 298 não perca você vai ver o volta do campeão olímpico o triple C voltando pra lutar o cara ranqueado número um de George Murat de Basquili e sua luta vai ser o vencedor luta pelo título também com o main event Paulo Costa The Eraser Senhor Secret Juice Mr. BLF ele vai lutar o former campeão de UFC Robert Whittaker Brasil contra Australia Bobby Knuckles contra Secret Juice não perca essa luta esse pay-per-view vai ser ótimo e dia 24 vai ser o maior pay-per-view na história do Saudi Arabia Turkey Al Al Sheik está colocando o melhor pay-per-view na história PFL champs contra Bellator champs o melhor de todos os tempos é Patrício Pitbull contra o pionero Jesus Pinedo AJ McKee contra Jay Gallard Jason Jackson contra acho que mudou era Magomedov Magomedov mas o cara acho que esse cara mudou Hennan Farera contra Ryan Bader então esse pay-per-view vai ser ótimo vai ser em Saudi Arabia Assalamualaikum let's go baby thank you do